E aí camboi do YouTube Mais um trechinho aqui ó Só que agora na reta oposta aqui da Sassá tá na pista Agora vamos ver se eu pego ele Vamos ver se eu pego ele aí A moto dele é toda preta Ele tá com o macacão dele lá Limão né Amarelo limão Capacete preto O número da moto é a 278 Esses caras que andam aí Sassá acho que vem aí agora Olha ali Essa tá aí de trás Aqui ó Vai lá vai lá Oi Bora Sassá Passou cara Não tá valendo passagem não Tá entendendo Isso aí é tempo Aqui não é corrida não Então é tempo Deixa eu ver se eu pego mais uma volta dele Olha parece que o Eduardo não entrou O Eduardo a moto dele é lá Esse cara aí corre no Moto América É aí ó Deixa eu ver se eu pego mais uma passagem aí do Sassá Sassá O cara anda ver esse cara Olha aí Olha o Eduardo aí Pô, cadê o Sassá, véi? Já saiu de novo Ele dá três voltas e sai, bicho Que filho de uma égua, meu irmão Saiu já Sassá já saiu de novo, véi Para, moço Tem que treinar, porra Ele dá três voltas e sai Três voltas e sai Aí eu só bati foto, não consegui filmar ele É, saiu já Beleza, galera, então fica Mais um vídeo zoso aí pra vocês Lá em cima a galera dá umas empinadas boas Valeu Aquele abraço, até o próximo vídeo